E aí galera, vamos gravar o final de uma armadilha aqui Vamos lá, vamos lá ... ... ... ... ... ... Ele caiu O cara tá vindo pela porta ali ó É que eu vinto bomba em você Desce que eu fuzilo O cara tá should be released Ele ficou equivocada E aí? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.